Sinto leve, mas feliz, solidário Isso já é o espírito de Natal que encontrou você, amigo Espírito de Natal? E onde é que ele tá que eu não vi? Não tô enxergando espírito nenhum aqui Você não está entendendo, Pimpim O espírito de Natal é a gente ficar com a boa Desejando felicidades e o bem para todo mundo Isso faz a gente se sentir leve e solidário Ah, tá! Maneiro esse espírito de Natal Mas vamos lá, vamos conhecer Maria e José Não posso esperar pra conhecer Jesus também Mas não podemos, Pimpim Lembre-se que viemos de dois mil anos à frente Não podemos interferir na história Além do mais, Jesus nasceu para a salvação dos homens E nós não somos humanos Não seremos bem-vindos Podemos assustar Ah, mas o que há de errado?